Algo muito forte vai acontecer entre você e essa pessoa que vai ser revelada agora, inclusive com letra inicial. Tá preparada e preparada? Respira fundo, se concentra, sem mais delongas, vamos nessa. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Algo muito forte vai acontecer entre você e essa pessoa. Já decreta nos comentários, se alinha em propósito com a gente. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Deixa eu te falar. Você está desejando ter momentos de intimidade com alguém? Momentos íntimos realmente, né? Podendo, desde ser carnal, como ter um jantar, algo íntimo entre você e uma pessoa. Sem outras pessoas ao redor, né? Apenas você e a pessoa. Deixa eu te falar. Grandes chances realmente de acontecer, tá? E está mais próximo de acontecer do que você imagina. Me fala aqui também sobre conhecer alguém. Sem desejo carnal. É outra energia que tem aqui na mesa, tá? Sabe aquela pessoa que você admira, que você quer conhecer? Que você sabe que a pessoa tem algum tipo de conhecimento para passar? Sabe aquela pessoa que tem aquela energia de agregar? Essa oportunidade está chegando para você. De estar próximo dessa pessoa. E sim, vai ser um divisor de águas na tua jornada. Estar presente com essa pessoa e junto desse movimento, né? Dentro dessa situação. Me fala aqui sobre alguma dúvida que você esteja tendo no momento com relação à fidelidade e lealdade de alguém. Isso vai cair por terra. Porque chegará para você as respostas. E você vai ver que a pessoa, sim, foi leal e foi verdadeira. Porém, existe uma brecha ou algo, alguém que está semeando essa discórdia. E aí é importante que você corte relação com essa pessoa. Porque ela está tentando enfraquecer o seu elo com alguém. Para que ela possa tomar o seu lugar. Entendeu? O problema não é a pessoa que você está se relacionando ou que você tem um grau de intimidade. O problema está em algo ou alguém ao redor que está tentando contaminar essa ligação que você tem. Então, corte o mal pela raiz. Mas para isso é preciso enxergar. Então, as suas dúvidas serão sanadas e serão esclarecidas e você vai enxergar exatamente da onde está havendo esse vazamento. Da onde está havendo exatamente essa tentativa de tentar enfraquecer o seu elo com alguém. Agora, está muito forte realmente pessoas que vão conseguir estar na presença e na intimidade de alguém que já lhe é seu desejo há muito tempo. Aqui a espiritualidade confirma que esse momento está próximo a chegar. Continuem, não desista, tá? Desde situações envolvendo sentimentos a situações realmente de alguém que você sabe que pode agregar em tua vida, que pode trazer conhecimento, ok? Me fala aqui sobre também uma pontada, não uma pontada, mas uma pitada de elegância. É como se fosse um lugar muito elegante e exigisse também um dress code, exija de você também os trajes apropriados para estar naquele ambiente, tá? Me fala disso aqui, me fala sobre pessoas que estejam com algo perdido. Dá uma olhadinha no fundo da gaveta da bagunça. Você vai encontrar lá, tá? Isso aqui está aqui, eu não posso deixar de dizer, tá? Estou trazendo o que eu estou vendo aqui na mesa neste momento. Me fala também sobre as provas que você já passou na tua vida. A espiritualidade tirou com todo o cuidado para que fosse menos traumático para você, porque você já vem de longas batalhas. E chega um momento que a gente questiona, levanta para Deus e fala, né? Poxa, é tanta pancada, quando é que vai ser a minha glória? Quando é que ele te preparou, porque o melhor está por vir. Creia nisso, tá? Tenha fé nisso, porque tem positividade, vitalidade, crescimento, prosperidade, sucesso nos teus caminhos, tá? Então aproveite desse bom momento. Seja feliz. E você estará cercado neste momento de pessoas que realmente vão te levar a esse próximo etapa, a esse próximo nível. Entende? Então o que acontece é forte. E é forte porque vem de Deus, vem do divino. É forte porque te transcende a ser o melhor. É forte porque é a conquista de algo que você já desejava há muito tempo e vinha batalhando. Nem sempre a batalha tem que ser abrupta, tem que entrar para dar meu sangue, minha vida. Sim, pode ser nesse nível, mas não precisa ser de primeiro impacto. De grão em grão a batalha é vencida também. O feito é melhor do que não feito. É conseguir chegar lá, sem desistir do processo. Meus parabéns. Letra dessa pessoa aqui, né, que vai acontecer algo muito especial, que é a energia que traz essa mesa, decreta nos comentários. Eu emano amor e estou pronta para receber amor em troca. Eu emano amor e estou pronta para receber amor em troca. Letra inicial, simbora. Temos um H E W P L Z K J R E por fim, temos um N Meus amigos e amigas, para encerrar, vou trazer uma mensagem do Baú Cigano para o seu dia de hoje, tá? Uma mensagem especial que diz Olha, essa... Vou pegar aqui Vou pegar o foco, ajuda aqui Ah, essa é uma carta rara, somente pessoas especiais atiram Você sabe no íntimo que possui uma espécie de sexto sentido, que na verdade é seu alto grau de consciência Desenvolva mais essa aptidão meditando e em breve não haverá nada que não consiga realizar Cuidado com o seu poder, use-o sempre para o bem Meus amigos e amigas, agradeço a sua presença, agradeço o seu like A gente se encontra novamente já já, aqui no Clara Evidência Online Sempre com tiragens inéditas, visando atender a todos com muito amor, carinho e respeito Até logo Tchau 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 Tchau